Uma pessoa é muito bom, depende do beijo, tem um beijo na cara, beijo na face, beijo na testa, beijo no ombro, beijo no ombro para as recalcadas, tem um beijo de boca, tem um beijo de língua, meia língua, beijo de homem e mulher, essas coisas, beijo que o que vai dar numa mãe, beijo que o que vai dar numa mulher ou num homem, então tem que saber que tipo de beijo, mas no caso dela aqui, ela disse que sonhou beijando uma pessoa famosa, isso é comum, a pessoa fica olhando para a televisão, aí fica dizendo, ai que homem bonito, ai que mulher bonita, aí acaba sonhando, pode ser um sucubus que se apresenta na forma da pessoa famosa, isso existe também, pode ser por muito pensar, sonha um homem, pensou, ai que gatão, ai que gatão, aí sonha, pelo menos no sonho você acabou dando um beijinho nele, ou nela, ai Juliana, Juliana, meu Deus, com aqueles beijões, aí no mínimo Chiquinho, você sonhasse com Juliana Juli, já era uma vantagem, né, era, porque é só no sonho mesmo, porque só o brinco daquela mulher é 14 milhões de dólares, não tem dinheiro para isso, não, é melhor Chiquinha, né, é, mas Chiquinha sonhar, que tu está sonhando com Juliana Juli, Chiquinha dá uma sorrita, hoje mas não sonho é pecado, é, é, sonhar beijando é muito bom, existem intercâmbios sexuais também em sonhos, tá, sexuais, beijais, aperto de mão, beijos, né, é, então, é, a pessoa no sonho também pode ter intercâmbios assim, meio safadinhos, e o que é que pode fazer? Intercâmbio, intercâmbio é intercâmbio, né, aí você pode sonhar beijando, assim, é, Elvis Presley, Michael Jackson, ah, então é todo morto, não, Chiquinho, assim, Juliana Juli, é, como é o nome daquelas negra bem bonita, Melancia, é, Tiazinha, essas coisas, tá entendendo? Ah, eu vou sonhar beijando uma mulher bem famosa, e é, ela é gritadeira, como é, Chiquinho, tu vai sonhar com quem? Eu vou sonhar com aquela, papai, beijando eu, mas você não disse, Chiquinho, que não gosta de mulher magra? É porque quando eu era novo, eu gostava de mulher magra, mas depois, as coisas virou, agora, agora eu só gosto de mulher gordinha, assim, tipo melancia pra lá, ah, mudou, foi, Chiquinho? Então, existem intercâmbios, né, sonhar beijando é muito bom, agora tem vários tipos de beijo, né, como eu lhe falei, Chiquinho, você dá na testa da sua mãe, dá na testa de uma mulher que você respeita, de um homem que você respeita, né, beijar na mão, né, mas tem, depende do beijo, Chiquinho, tem aqueles beijos, assim, mais quientes, né, é, bem, mas sonho é sonho, você não controla os sonhos, pode controlar, tem técnicas pra controlar, né, mas o que é que pode fazer? Então, Chiquinho, se você sonhar beijando aí a, 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 a fulana melancia, não vai contar pra Chiquinha, não, porque Chiquinha é braba, Chiquinha vai te lascar, viu? Aí Chiquinha, depois eu vou sonhar com o fulano do zap, ave maria, lascou, Chiquinha, não, cala a boca, Chiquinha, que se tu for contar pra Chiquinha, Chiquinha vai dizer, após eu vou sonhar com o negão do zap, ave maria, por favor, então, assim, existem intercâmbios, né, então há essas possibilidades aí, veja as possibilidades, né, a pessoa pode admirar outra pessoa e ter beijos, assim, de, de chelinhos e pode ter beijos também, né, é, é, mas rapaz vai escolher logo esse cara, meu irmão, como é que pode, velho, não é assim não, é, Chiquinha, cuidado, viu, Chiquinha, é, veja, guarda os teus sonhos, tá, você ficar sonhando assim, ai, como é o nome? Juliana Juli, ai, e Chiquinha, eu vi, aí você tá lascado, tá, é, aí quando você estiver ouvindo os sonhos da Chiquinha, Chiquinha vai, negão do zap, ave maria, sangue de Cristo e poder, rapaz, cuidado na vida, aí, esses beijos são intercâmbios, né, é, aí, mesmo que seja com conotação, é, sexuais, são intercâmbios, intercâmbios em sonhos, isso existe, intercâmbios em sonhos, já eu estudei assim, sonhar fazendo sexo, beijando, abraçando pessoas famosas, né, é, então, isso acontece demais, demais, é, 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 é com qualquer famoso, é presidente, é senador, é pastor, é padre, né, as meninas é doido pra sonhar com aquele padre, bonitão, não quer, não quer sonhar com as gays a mão, não quer não, quer aquele bonitão, mas todo mundo quer sonhar com ele, é, oxe, peraí, é, mas no mínimo nos sonhos, né, é, é, Michael Jackson, pastor, misericórdia, pirei, pirei, Michael Jackson era bonito, rapaz, é um negão bonito, Michael Jackson, eu escutei aquela música do cemitério, né, aquela música tem muita mensagem, ali ele tava perfeito, ali, a imagem dele tava bonita, ali, né, e aquela, aquela, é, menina que contracenou com ele, é a coisa mais linda do mundo, né, os olhos dela, o jeito dela andar, né, ó, Fábio de Mela, toda mulher quer sonhar com Fábio de Mela, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, é, tem até crentes que querem sonhar com um padre, não pode, não pode, é, é, então, aquela menina que não tem aquela música, né, do cemitério, né, no night, né, então, a questão do, dos sonhos, você pode manobrar, sim, os sonhos, né, pode manobrar os sonhos e, e ter sonhos bons, né, mas às vezes escapa um sonho desse, né, aí lascou, aí o que é que pode fazer? Nada.